Música O auditório do Palácio Henrique de la Roque em São Luís foi tomado por muita música. Música Os alunos de várias escolas estaduais mostraram os resultados do projeto Música na Escola, desenvolvido pelo professor João Fortunato Júnior do Departamento de Música da Universidade Federal do Maranhão. O projeto Música na Escola faz parte de um projeto muito maior, que envolve pesquisa e extensão. É um projeto de cooperação internacional apoiado pela FAPEMA, idealizado por Ming, Estona Ufma, e a gente, com a parceria de universidades de fora do Brasil e também aqui do Brasil, a gente conseguiu implementar o ensino de música de forma experimental em 10 escolas do estado aqui em São Luís. A gente está vendo aqui que existe já uma repercussão, apresentação maravilhosa dos grupos, e a gente tem certeza que esse projeto vai estar se ampliando para outras escolas. E a Ufma, através da reitoria, vai estar apoiando todas essas ações. O ensino da música se tornou obrigatório através da Lei nº 11.769, de 2008. E o projeto, realizado em 10 escolas estaduais aqui em São Luís, atende aproximadamente mil estudantes. E o resultado é visto na prática, como comenta o diretor do Centro de Ensino, Manuel Beckmann, uma das escolas participantes do projeto. Para a gente é significativo, não só para o Centro de Ensino, Manuel Beckmann, mas para todos os alunos e, consequentemente, para os pais, que você vai ter um aluno não só com conhecimentos teóricos, mas também com conhecimentos musicais, que para isso é muito importante para a vida dele. Esse aluno do primeiro ano do ensino médio aprendeu técnicas de canto e se diz satisfeito com sua evolução na música. Quando lançou esse projeto, eu fiquei muito interessado. E logo eu aprendi muitas coisas, já sabia cantar, mas só que eu fui aprendendo muitas coisas com o professor Henrique. Aí logo ele fez o coral, foi uma coisa mesmo inexplicável de falar. Todo mundo aprendeu várias coisas e foi um coral que não tem nem palavras. Então, vamos lá.